Bombinhas Blues Festival é o fruto da parceria e empenho pela Cultura em Bombinhas. Conheça os nossos patrocinadores. Cicrede. Forte Atacadista. Tribuzana Marketing Digital, a sua agência de resultados em marketing e vendas. Uma realização em Spirit. Correalização, Investe Turismo, Sebrae, Santur, Governo de Santa Catarina, Ministério do Turismo, Governo Federal, Embratur.